Fulizada! Seguinte, 112, 143, quer comprar? Mas esse aqui eu não vendo não, mas sabe onde você pode achar um até melhor do que esses meus aqui? Arroba Procure Caminhão, meus amigos, o meu classificado de caminhão voltado pro Instagram e um dos maiores do Brasil. Tem um caminhão, quer comprar, quer vender, tem uma carreta, algum acessório, você pode anunciar aqui na Procure Caminhão, fechou? Mano, primeiro mês, mais de 400 publicações, a taxa é mínima de postagem e a gente não quer ganhar porcentagem em cima da sua venda. E aqui o negócio é garantido, meus amigos, vários veículos vendidos, muita coisa boa, muita coisa legal. Tem Scania, tem Volvo, tem Robocop, tem NH, tem 103, 112, tem de tudo, carretinha, tem, mano, o que você quiser, você encontra na Procure Caminhão, fechou? Vamos lá, segue também, arroba Procure Caminhão, isso aqui veio pra revolucionar a cena no Brasil, fechou? É nóis, vamos que bora? Mas esse aqui eu não vendo não. Curizada, estamos aqui pra resolver o problema. Já descarreguei a cebola no vídeo passado, eu viro. Tivemos aquele problema aqui da bolsa, dessa pensão, né? E eu vim aqui hoje no amigo André aqui, na Curizada, aqui pra resolver o nosso problema. Finalou o pé, Andrézão. Eu quero ver se você vai conseguir mexer, ele falou que nem precisava do macaco, mas vai vir aqui agora. Vou fazer um denso aqui, pelo espaço que eu vi que a laca fechada ali, eu acredito que a gente faça isso ali. Ah, dá pra trocar sem macaquear. Ah, entendi, Neito. Aí a gente só tenta entrar. Não, mas vai dar, a hora que eu bascular agora eu entendi o que você falou, que assim ela fica bem compacta. E ela murcha ali, não tá desse tamanho, ela tá bem maior, né? É, ela tá um pouquinho mais aberta, assim. Entendi. Eu acredito que a gente consiga fazer isso. Eu já quero agradecer ao Julião do Charada, Charada Truque. A suspensão ar dos meus caminhões são todos do Julio, eu nunca tive nenhum tipo de problema. Aqui foi algum acidente, alguma coisa que aconteceu mesmo, mas a gente já vai trocar as bolsas. E daí se for o caso, depois eu vou lá pro Julião mexer no suporte, tudo, né? Pra ficar tudo de bola. Lembrando, o Julião mexe com o carro aqui em Londrina, carro, caminhoneta, tudo, né, nego? Mas com o caminhão você não mexe, né, nego? Tá fazendo algo... É, isso aqui nós estamos salvando, porque a gente mexe com a suspensão, mas a gente não tem ferramentaria dentro do caminhão. E bem dizer que é um kit igual, né? É um compressor... É a dimensão da peça só, né? E, tio, o que você acha dessa bolsa? Que diferença que tem essa bolsa pra uma de carro, por exemplo, igual aquela que você tem ali? O tamanho? Sim, a borracha dela. A gente fala muito que o tamanho faz o volume do ar, ela tem mais força. Então, um exemplo, aquela da cabine ali, ó. Sim. A do carro é praticamente... É parecida, essa aqui, né? Então, ela tem menos força. Se você colocar ali no eixo, ela não vai estourar se ela erguer. Ela só não vai ter força se ela erguer. Pelo peso, né? É, por causa do peso vai aumentando o como, a resistência. Mas é massa, né? O kitzão. O negócio é louco. Uma dessa aqui no carro mesmo, Deus do livre. Eu tenho uma caminhonete, uma C14, é montada bolsa. Ela é um pouquinho menor de âmbito, mas é gomada também. Nossa, se botar uma dessa no carro, então, Deus do livre. Não, o carro chega a ficar duro. Chega, fica muito ar, né? Entendi. Muito ar, é mesmo pra gente colocar uma mola muito dura no carro. Entendi. Entendeu? Show de bola. Rapaziada, agora eu vou bascular ele aqui de novo. Eu vou subir ali pra conferir se não tem nada que pode quebrar aqui. Para brisa, que é o que eu sempre falo. É bom que até o André vai aprender mais uma. Eu sabia que você tem que olhar tudo que tem lá dentro, senão a hora que bascula cai no para-brisa, quebra o para-brisa. Acontece direto. É? Um a um tênis, uma mochila que você esquece. A hora que bascula ele vem de uma vez e dá no para-brisa. E é vidro? Abre a grade, tudo certinho. Eu vou lá olhar, rapaziada. E aí eu já mostro como é que é o basculamento. É novidade. Meu pai a vida inteira teve caminhão. Mas eu comecei com 14 anos nos carros e eu abandonei o caminhão. Sim. Não, você vai ver bastante coisa legal hoje. Hoje eu vou te mostrar o eixo, as coisas que a gente faz. É, só vendo os vídeos, né, tio? Olha aqui, rapaziada. Eu já fui em casa, já tirei as coisas que tinha nele. Então aqui, não tem nada que pode cair no para-brisa, tá vendo? Aqui não tem nada. Aqui dentro tem só uma blusa, mas a blusa é tecido. O rastreador eu já coloquei lá no para-brisa. Tirei tudo que estaria na cama. A gente poderia quebrar o para-brisa. E agora é o seguinte. Até o vape aqui, a hora que bascular, ele vai virar. Eu já tô acostumado. Vou tirar ele daqui, rapaziada. Senão ele vai virar, ele vai derramar. Vou botar aqui, ó. E agora aqui é o seguinte. A gente tem que abrir a porta de lá. Já aprende no vídeo. Aqui ele tem essa chavinha aqui. Você tira. Eu até mostrei no outro vídeo. Aqui. Você tem que abrir esse lado de cá. Vai vendo, tiozinho. Precisa aprender. É. Isso. Aí aqui, ó. Tem um negócio certinho aqui que a chave entra, pesado. Aí aqui você gira pra direita, no caso, né? Que daí ele bota no sentido que bascula. Gira até ele parar de girar aqui, ó. Aí. Girou. A chavinha você pode deixar ela aqui. Agora você fecha as portas. O meu, ele é elétrico. Se fosse aquele de manivela, você bota aqui a manivela e vai manivelando ele. Tá ligado? Que é essa chave aqui, ó. Que é essa chave aqui daí, ó. No elétrico, ele funciona o manual também. Mas o meu, a facilidade é isso aqui, ó. Não é todos que tem. Acabou o comprimento, tio. Olha aí. Olha aí, gurizada. Basculamento elétrico, ó. Isso é tecnologia. É, tio. Olha aí. Acabou, rapaz, é de suar quando o cara pega pra bascular isso aqui. Grava aí, grava aí, que eu pauso aqui, ó. Eu pauso ele aqui, ó. Olha só que massa. E pra quem não conhece, é muito massa. Olha aí. Acabou o seu comprimento, hein? Elétrico. Quer? Aí, ó. Aí, ó. Aí fica mais fácil o acesso aqui, ó. Por isso que nós estamos basculando ele. Ô, mas dá um medo. Você vai ver agora. Ela começa a vir de uma vez. Você vê, pesado, ó. É a altura, ó. Imagina a força que não faz. Olha aí, gurizada. Eu tenho medo de fazer isso, velho. Dá um medo. Foi, ó. Já foi tudo agora. E já aconteceu, tá? Ela vim e despencar pro chão. Pode acontecer. Aí, agora fica mais fácil. Você tem mais espaço. Mais acesso. A nossa bolsa fica aqui, rapaziada, ó. Aqui, ó. O kit da bolsa e aqui, ó. Então, aqui, o André tem mais espaço pra ele trabalhar. Os dois lados. Aqui é o coletor lá do Capanema. Show de bola. E o lado de lá, mesma coisa. Aí, como é que ela fica, ó. Despescoçada pra frente. Ó. E a bolsa de cá tá filé, ó. A de cá não tá tão igual essa aí, tio. Essa aí, parece que ela ficou um pouquinho... Ah, é porque ela estourou também. Tem que olhar bem a posição do prato. Mas é bom que tirando assim, a gente já olha, já revisa certinho. Dá pra saber. E o tamanho do motor, tio? O bagulho é grande, hein? O bagulho é gigante. É, a tampa aí é de plástico. A tampa do cabeçote de cima aí. Eu acho que ela é plástico. Parece ser um plástico bem... E aqui tá boa, se precisar. A gente vai trocar as duas já. Eu pedi pro Julião lá do Charada. Pra gente já trocar as duas. Pra evitar, né? Como uma já estava... Uma já estourou. Eu não sei se pegou alguma coisa. O que pode ser. Eu acho que eu devo ter atropelado alguma coisa sem querer. Aí ela aconteceu, né? Porque comigo nunca aconteceu. Aconteceu de, às vezes, uma mangueirinha ou outra. Mas ela estourar assim. O 112, eu tenho há quatro anos. Já reformei o caminhão três vezes. E nunca tive um BO. Mas vamos resolver. O Andrezão vai dar uma olhada pra nós. Se ela não tá pegando em algum lugar também. Pra nós resolver esse problema. Vai ficar show de bola. É, rapaziada. O Andrezão tá soltando a bolsa. A gente tirou aquela capa de cima, igual a gente... Eu tinha feito naquele dia, que ela é só quatro travinha. Já ficou mais fácil pra ele acessar o parafuso do suporte da bolsa ali. Eu tô a ser de regulagem aqui, se precisar, bonito. É, os guris. Parece que tá apertando. Não. Olha eu que tô louco. É que eu sou youtuber, né? Eu não sou mecânico. Eu sou youtuber. Deixa eu ficar quietinho. Que eu não sou ninguém pra tá falando. Show de bola. Olha aí, gurisado. Sexta-feira, meio-dia. Quem fez, fez. Quem não fez, tá fazendo. Quase é. Mas vai acabar logo. Olha aí, gurisado. Tio, então tiramos ela ali. Tem que soltar todos esses parafusinhos. Soltar. Aí a... O suporte. Ela sai, né? Daqui, ó. Ah. Olha o buraco. Olha só a janelinha. Rapaz. Usa essa base naquele... Que vai lá no chassi daí, né? Aí volta ela no mesmo lugar, certo? Deixa ele desmontar certinho. Pra dar uma mostra ali o tamanho do estouro que foi. E aí vai dar pra ver melhor a hora que sai da base. A hora que tira, né? Falei. E é bom que ele já mandou com o anel e tudo, né? Que daí é plug and play. Tira uma. Só os parafusos ali. Aham. Acho que é mais rápido, né? Olha aí. Que loucura, cara? Show de bola. É bem que é gostoso pra tirar, né? Facinho, né? Baixo de caminho. Agora fica aí, ó. Passando trabalho. Meu pai fala, pra aqui baixar aí, ó. Original é tão bonito. Engenheiro estuda. É. Aí vê os moleques. Faz essa atrapalhada. Mas pra fazer um suporte desse tem que estudar também. Tem, né? Não é qualquer coisa. Não perde muito. Não tá tirando no Apple Z ninguém. Aí, ó. Seus problemas acabaram. Nossa, que a Stanley fazia ferramenta de ônibus. Hã? Na época que a Stanley fazia ferramenta de ônibus. Ó. Cai. Agora faz copo. Agora é copo. Você? Faz copo. Agora é só copo. Agora é copo, canega, o cachorro. Olha aí, solta até rodas, sabe? Aí, ó. Acabou o problema. Se eu tivesse usado ela lá embaixo, não tava soltando. Eu ia falar pra vocês. Você não tem uma parafusada elétrica? Olha, que rasgo. É bom que o caminhão você fica sempre limpinho, tá vendo? É, ué. Nossa, agora vai arrancar até a base fora. Segura, hein? Agora segura que vai girar até a máquina no eixo. Vai girar o carrinho. Aí, vai devagar, vai te correr. Aí, ó. Vai, ô, vai te correr. Vai, não presta atenção, não. Não, eu falei que ia virar. Eu não, não, eu acho que o André. Vai que ele girou no eixo. Se ele segurar ali e apertar. Bracinho de graça. Não, ele bateu todo ele. É, ele ia dar a morte no carrinho. Caralho. Não, o seu lado é esse aqui. Achou que tava de ônibus, saiu de traseira. É, vai, bicho. Agora tá fazendo força. É. Tá bem que não bateu no dente. Não, o pior é que é o... Meu braço, eu não sei nem, não. Eu nem fiz nada embaixo do que o braço. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Opa! Olha, ele chega a travar com o braço. Você tá doido. Pessoal, quebrou o braço como? Como? Fui desparafusar uma borrageminha no caminhão. Desloquei o ombro. Deixa eu ver, tio. Olha aí. Não tem marca de pegada, é isso que eu fico louco, tio. Normalmente, quando é atrito, né? Você vê que ele esfoladão na borrageminha. Ou você bateu muito forte e... Olha o teste. Como é que é o teste? Let's die. Ai, ai, ai. Vamos ver agora. Agora o Andresão vai colocar a bolsa pro lugar. Pra gente poder montar certinho. Foi pro meu escritório já. Aí, desce pro subterrâneo. Sabe qual que é a vantagem? O sol começou a aparecer aqui, ó. Pra você não passar frio. Olha que velhinho. Gurizada, eu quero agradecer o Julião do Charada também. Que tá no feedback aqui com nós. No pós-venda aqui pelo... Como é que chama? Quando tu trabalha por casa? Home office. Home office? Home office. Home office aqui tá pra ajudar na mecânica. É ali, gurizada. Vou colocar a bolsa nova e daqui a pouco vamos testar aí. Vamos ver se os caras são bons aqui pra nós montar. Show de bola. Andresão, você podia montar uma autorizada do Charada aqui, velho. Aí, eu vou falar com o Julião aí. Montar uma autorizada do Charada aí, pessoal. Montar aqui dispensar de caminhão. Imagina montar ar nos caminhões. Pronto, moleque. Aí zerou a vida. Mexe com carro, caminhoneta, combi, caminhão, van. Daqui a pouco monta em moto. Monta em tudo. Bicicleta. Já montei uma bici. É uma bici? Montar um caminhão, só é o que for. Aí, gurizada. Vai dar boa. Gurizada, já colocamos um pouco de ar. Olha o susto. Ó. Olha o susto. Aí, ó. Marcha, Andresão. Você é o cara. Ó, baixa aí agora pra me apertar. Ó, baixa aí agora pra me apertar. Zero bala. Novo de novo. Resolvido o problema. Ó, a ferramentaria dos ônibus. Conta pra outro problema. É, Deus do livre. Ui, deu boa, pessoal. Tive que entrar lá, com a cabina basculada, pra pegar o controle da suspensão. Vou até deixar ele aqui. O bloco dela é aqui por baixo, pesado. Aqui dentro, aqui dentro dessa chapa aí. Show de bola. O lado de lá a gente já averigou. Tá tudo certinho. Tá falando sozinho, Igor? Melzinho nosso peito. O lado de cá a gente já olhou, não tem nada errado. Olha aí, gurizada. Não tem nada errado. Eixo de ônibus, suspensão a ar. Quer um áudio? Já vamos fazer até o Reels, pesado. Deu boa. A gente tá na conversa com o Julião aqui lá do Charada, pra ele ir tirando as nossas dúvidas, mostrando o que aconteceu, pra ele dar um norte pra gente. Lembrando, não é problema do Charada, não é problema do kit do Charada. Isso é normal. O caminhão tá trabalhando. É igual estourar um pneu, pesado. Pode acontecer. Qualquer momento pode acontecer. Saltar uma mola, quebrar um parafuso, não quer dizer que foi defeito no problema do Charada, entendeu? Isso daí tá na pista, pode acontecer. Pode estourar um pneu desse, pode acontecer de tudo. É, faz parte do show. Tá na chuva, é pra se mohar, né? Vamos dar, né? É o preço pra andar abaixo. Autorizado. Show de bola. Ela não chega a mastigar tudo, né? Ela fica um pouquinho ainda. É, não manda enforcada, né? Melhor, né? Aguenta mais a bolsa, né tio? É, tem o ar no outro. Tem o limite dela. Aí, ó. Testado o arzinho. A diferença, o tanto que ele ergue, ó. Olha aí, gurizada, ó. A diferença. Por isso que é importante, se ela se pensar o ar. Filé. Resolvido o nosso problema. Show de bola. Vamos voltar ele agora certinho. É, meus amigos. Problema resolvido. Já botei na bolsa pra funcionar. Ficou top. Passei no posto, abasteci, lavei as rodas. Deixei no grau pra sair e viajar de novo. Logo, logo. Só pra passar um pretinho. Deixei secar bem o pneu. Por isso que eu não passei o pretinho ainda. Puta, vazou até um pouquinho de ar aqui, ó. Mas tá show de bola. Vai legalizado. Tudo baixo aqui. Tá feito. Quero agradecer. Charada Truque. Top. Atendimento 100%. Entendeu toda ajuda. Alguma coisa bateu na bolsa, não sei. Mas tá resolvido o nosso problema. E agradecer ao Juninho Paloco. E o Garrô também. Fez o trampo aí, ó. E ficou show de bola. Agora tá aí, ó. Lavadinho. Top da Galaxy. Depois eu puxo ele mais lá pra baixo. Aqui vi já 24 horas. Então não tem problema deixar esse caminhão aqui. Aí a carretinha. Depois é. Passar só o preteador. Pra ficar naquele modelo. É Deus na frente. Não é um barro. Tá ligado? Porque esse é o embalo. Fechou? Foi do Nessa. Um beijo e um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, nós estamos juntos. Tchau. 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 Tchau.